Um sobrevoo para analisar o tamanho do estrago. Tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul sofrem com as chuvas e enchentes. Pelo menos 100 cidades catarinenses e quase 200 municípios gaúchos já relataram algum tipo de dano nos últimos dias. Os ministros do Desenvolvimento Social e Agrário e da Integração Nacional também se reuniram com as equipes estaduais de defesa civil. Hélder Barbário adiantou apoio do governo federal para atender a população afetada. Nós estamos à disposição e colocando os técnicos do Ministério da Integração Nacional para assessorar os municípios, para assessorar o estado no sentido das informações e a partir do cumprimento desta etapa de formulação dos pedidos, dos planos de trabalho, da alimentação, dos sistemas da defesa civil nacional, nós possamos rapidamente fazer a liberação dos recursos para as áreas atingidas. Já o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirmou que as famílias afetadas terão acesso ao Bolsa Família antecipado. Essa população mais vulnerável é a que sofre mais, os mais pobres, os indígenas, os quilombolas, esses nós vamos dar um tratamento preferencial antecipando o Bolsa Família e até vendo em determinados casos a questão de cestas de alimentos para eles.